A qualidade de corte da PowerMark 5 é impressionante. É uma máquina potente, muito eficaz. Para a qualidade de corte, os clientes têm sido positivos. E eles gostam do fato de que é muito limpo, baixa de maintenance e alta de output. Eu trabalho com a PowerMax por cerca de 8 anos. De uma qualidade de corte de corte, muito durável. Nós colocamos isso por um monte de abuso, e eles mantêm muito bem. Tem um cliente que usa o equipamento há quase 15 anos, e até hoje, está muito satisfeito. A máquina funciona realmente. Eu realmente não recebo uma chamada de serviço para essas máquinas. E todos estamos muito confiados em vendê-las. Meu trabalho aqui em HyperTherm é testar os produtos de competidores, para ver se como eles comparam a ours. Nós fazemos o teste de corte de corte de corte, noção de corte de corte de corte, corte de corte de corte de corte de corte. E a data mostra que os outros caros não estão até mais perto. Quando desenvolvemos a PowerMax Cartridge, nós testamos e compilamos tens de milhares de data points para garantizar o que nós prometemos. Com plasma cutting, 90% de corte de corte de corte de corte de corte de corte, e o SYNC eliminou tudo isso. Então, 10 minutos, você pode treinar. Você está pronto. Um produto como a PowerMax SYNC é excepcionalmente eficazente, e nós ganhamos produtividade. É um pouco mais caro mais caro, mas nós conseguimos 10 ou 15 anos de uso de essa área. Então, nós encontramos que é muito mais caro. A HyperFirm PowerMax é muito mais mais fácil do que usar a oxyfuel e a grinder, e é muito mais mais fácil. Nós temos um saying aqui, é que é o trabalho como um cliente, e o trabalho como um cliente. e o trabalho como um cliente. E todos os dias, nós estamos trabalhando como um grupo para fazer o melhor produto possível, e dando o melhor rendimento para o seu investimento.